O Itabaiana vai enfrentar o Santa Cruz pela primeira partida do duelo decisivo pela vaga na fase de grupos. É claro que você vai acompanhar o jogo de ida hoje, 9h30 da noite, aqui, tá? Só que o que é que vai rolar? Assim, 9h20 mais ou menos, vai rolar um pré-jogo com o Cristiano Sacramento fazendo análise do confronto. Aquele bate-papo, aquela resenha que quem gosta de futebol adora, tá? A Copa do Nordeste é aqui na TV Tambaú, a Copa dos Clássicos. Hoje tem futebol pela Pré-Copa do Nordeste. Itabaiana e Santa Cruz ao vivo. Você acompanha o primeiro capítulo de um duelo que vai colocar um dos dois na fase de grupos do Nordestão. Hoje, a partir das 9h30 da noite, Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Pré-Copa do Nordeste. Oferecimento. O seu Paraíba de Prêmios agora é PB de Prêmios Cap. O único título de capitalização autorizado da Paraíba. Bom demais! Hoje tem jogo, mas antes do jogo tem muita informação aqui no Com Você, tá? A doutora Vanoja já tá de volta aqui. Ela tava acompanhando o Papo de Esco...